Música Olá amigos, estou trazendo para vocês hoje uma pasta de ritmos, ritmos bailão do sul, forró, uma mistura aqui variada para a linha de teclados 630, 730, 440, quer dizer, 640, 740 esses modelos de teclado que muita gente tem ainda esses teclados na época foi um teclado top de linha e quem tem sabe que é um teclado muito bom porém eles tem menos espaço para o imaginamento de ritmos então a gente fez uma pasta exclusiva para essa linha é uma pasta que vem com 50 ritmos porém todos eles vão funcionar perfeitamente nós temos diversas pastas para essa linha de teclado mas porém essa aqui é exclusiva todos os ritmos são testados no 730 esse teclado inclusive tem emulador de pendrive ele já foi adaptado de disquete para pendrive mas tanto faz, se o teclado tiver disquete vai tocar também a gente pode mandar o disquete para ti e se não a gente manda o pendrive já emulado para ti prontinho pelo correio ou também você pode comprar e a gente mandar para ti e e-mail você também pode passar tem vários meios aí mas o importante é que essa pasta é exclusiva para essa linha funciona, é uns ritmos que usam menos Kbyte então fica mais leve para esse teclado tocar então funciona perfeitamente todos os ritmos vão tocar sem problema você pode adquirir aí com certeza não vai perder nenhum ritmo deles todos vão funcionar perfeitamente você pode adquirir essa pasta através do nosso WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo e assista agora na sequência a demonstração então mais ou menos dá para você ter ideia dos ritmos que vem claro que a gente não vai mostrar todos que são muito ritmos mas a maioria deles uma parte para você ter uma noção dos ritmos que você vai receber ok? então assista agora a demonstração e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.